Resultado Desfrontar o inesperado, assimilar um desafio, preparar a mente, mobilizar o espírito, enfrentamento, descobrir uma nova versão de si, amadurecer e encontrar a sabedoria, persistir, inundar-se de força e de amor, derramar coragem e vontade de viver, voar para horizontes ocultos, resistir, assumir a guerra, partir para a luta, arrebanhar combatentes, familiares, amigos e todos os bons sentimentos, refutar as sensações impróprias e esperançar um novo resultado de doce gosto de vitória, regozijo de laço fortalecido e de elos ampliados, cuidar-se sempre mais em constante olhar para si, para dentro, para longe, para além do outubro rosa, armar-se e amar-se como nunca o tempo todo para sempre, Um toque de carinho, tocar-se na consciência ou nas mamas, nas semanas, nos outubros rosas, durante toda a vida, Atos de certeza, de tranquilidade, de cuidado e de atenção, Tocar-se, Tocar-se, hábito, comportamento corriqueiro, A delicadeza de se olhar, de se tratar com respeito, coragem e inteligência, Tocar-se, Tocar-se, autodetecção, amor próprio, ruptura da passividade, domínio do seu território pessoal, Atitude de quem sabe o que quer, Tocar-se, estar à frente, liderança, simples e fácil, barato e íntimo, Tocar-se, um toque de carinho, um começo, um capricho, jamais suficiente, nunca incipiente, Tocar-se, um toque que salva, que é pertinente, Mas não encerra a busca de uma e de qualquer mulher que precisa vencer uma guerra, Uma guerra contra o câncer de mama. E aí